Quero Angel Os instrumentos especiais do nosso Joãozinho Quando você era bebê, era bebê, era bebê Era bem pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos o Joãozinho, o Joãozinho, o Joãozinho Era tão pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando a tio era bebê, era bebê, era bebê Mamãe cuidava de você, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos a tiozinha, a tiozinha, a tiozinha Era tão pequenininha, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando você era bebê, era bebê, era bebê Não queria tomar banho, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos o nosso Jack, nosso Jack, nosso Jack Era tão pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando o papai era bebê, era bebê, era bebê Ele gostava de comer, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos o papaizinho, o papaizinho, o papaizinho Era tão pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando a mamãe era bebê, era bebê, era bebê Com o coelhinho, adorava correr, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos a mamãezinha, mamãezinha, mamãezinha Era bem pequenininha, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando o bingo era filhote, era filhote, era filhote Comia ração pra ficar forte, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nas fotos era filhote, filhotinho, filhotinho Era tão pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho Olha a cosquinha Mamãe, mamãe é querida Posso ser igual Mamãe, mamãe é querida Eu quero ser igual Podemos fazer coisas juntas Juntas você e eu Mamãe, mamãe é querida Eu quero ser também Uau, mamãe, tá parecendo uma princesa Ah, vem me ajudar Mamãe, mamãe é tão linda Posso ser assim Mamãe, mamãe é tão linda Somos lindas assim Então mamãe me mostre como Fico linda assim Mamãe, mamãe é tão linda Quero ser assim Quem está pronta pra festa do pijama? Eu, eu, eu trouxe pipoca Tá bom, amada É hora da mamãe e da filhinha Mamãe, mamãe é minha melhor amiga Esse tempo é só nosso Mamãe, mamãe é minha melhor amiga Juntinhas como eu gosto Nós nos divertimos juntas Fazemos coisas de menina Mamãe, mamãe é minha melhor amiga A melhor do mundo todo Vem filha, vem dançar Uau, mamãe, você dança muito bem Então vem logo Mamãe, mamãe, mamãe pode me mostrar Os seus passinhos Mamãe, mamãe pode me mostrar Quero dançar pra valer Mamãe, me mostre os seus passinhos Me mostre como fazer Mamãe, mamãe é demais Quero dançar com você Uhum, 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 perfeito Flores, eu quero, eu quero Ah, vamos ter o jardim mais lindo Mamãe, mamãe é demais Mamãe, mamãe, você é ótima Em tudo que faz Mamãe, mamãe, você é ótima Eu quero ser também Mamãe, me mostre como faz Me mostre como fazer Mamãe, mamãe, minha melhor amiga Deixa eu te abraçar Pronto Temos todos os ingredientes Ah, mamãe, você é tão esperta Está pronta, filhinha Pronta Mamãe, mamãe é tão inteligente É esperta assim Mamãe, mamãe é tão inteligente Vou aprender assim Você é muito especial Mamãe, nós amamos você Mamãe, mamãe é nossa heroína Você é a número um Muito bom, filhota Uma verdadeira chefe Cuidado! Ai, não, acabou o açúcar granulado Eu preciso do policial dos doces Ei, policial Sim, senhora Pode olhar os cupcakes Sim, senhora Eu não demoro Tudo bem Eu vou cuidar Pode deixar Não, não, não! Pra fora! Hum, que cheiro gostoso Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Pegou um cupcake Pegou um cupcake Não, policial Está mentindo Não, policial Mostre as mãos Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Que cheiro é esse? Hum, que gostoso! Oh, ah, ha, ha, ha! Ops! Jack, Jack, sim policial! Pegou um cupcake! Não, policial! Está mentindo! Não, policial! Mostre as mãos! Ha, ha, ha! Olá, policial dos doces! Tá tudo bem com os cupcakes? Tudo bem, senhora! Oh, hum! Que cheiro bom! Oh! Papai, papai! Sim, policial! Pegou um cupcake! Não, policial! Está mentindo! Não, policial! Mostre as mãos! Ha, ha, ha! Ah, policial dos doces! Você comeu os cupcakes? Não fui eu! E você quer um? E você quer um? Grânulado extra no seu cupcake, Joãozinho! Ha, ha, ha! 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 Policial! 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 Sim, senhor! Comendo cupcakes! Sim, senhor! Está gostoso! Sim, está! Podemos comer! Sim, sim, sim! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Os cupcakes estão muito gostosos! Bom trabalho, mãe! Ok, a barraca está pronta! Ah! Uhul! Que legal! Vamos entrar! Aqueles olhos são do quê? Aqueles olhos são do quê? É assustador, mas não sei dizer Em cima da árvore, mas não sei o que é Eu tô com medo, mas não sei do quê Tô com medo, mas não sei o que pode ser Com coragem vou descobrir Não terei medo, não vou correr agora Com coragem eu posso ver Estão vendo, crianças? Não tem nada pra ter medo Uau! É um vagalume, olha! Uau! O que é isso? Aqueles olhos são do quê? Aqueles olhos são do quê? É assustador, mas não sei dizer Em cima da árvore, mas não sei o que é Eu tô com medo, mas não sei o que pode ser Com coragem vou descobrir E não terei medo, não vou correr agora Agora com coragem eu posso ver Estão vendo, crianças? Estão vendo, crianças? Podemos curtir uma fogueira à noite Ah! 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 Ah Aquela sombra ali Eu tô com medo, mas não sei do que Tô com medo, mas não sei O que pode ser Com coragem vou descobrir Não terei medo, não vou correr Agora com coragem eu posso ver Ah, a noite não é tão assustadora assim Boa! É, a campanha é divertido! Boa noite, crianças! Esse barulho, o que será? Ouve esse barulho, o que será? Eu não sei, mas é assustador Eu não vou dormir, não senhor Eu tô com medo, mas não sei do que Tô com medo, mas não sei O que pode ser Com coragem vou descobrir Não terei medo, não vou correr Agora com coragem eu posso ver Vamos nos divertir! Estamos no parque aquático Há muito o que fazer É muito divertido Aqui no parque aquático Pulando pra lá e pra cá Posso brincar até cansar Vejo o que podemos fazer Aqui no parque aquático Vem aí comigo Ei, Joãozinho, olha ali Ah, não tenha medo Joãozinho, não tenha medo Brinque com seu irmão Não dá pra saber sem tentar No parque aquático Todos estão querendo brincar Há muito o que fazer Se tentar você vai gostar Do parque aquático Joãozinho, vem aqui Vou te mostrar os canhões Você pode mirar e atirar No parque aquático Joãozinho, olha pra mim Podemos brincar juntos Pode me molhar se quiser No parque aquático Ei, olhem aqui! Uau! Que lindo! Veja, Joãozinho! Que legal! Estamos no parque aquático Com toda a família Nadando de um lado pro outro Num parque aquático Vamos todos juntos agora Brincar e se molhar Explorar de modo a louco Num parque aquático Ah, vamos ali! Todos estão muito felizes Foi uma aventura Joãozinho, o que você acha Do parque aquático? Joãozinho, não tem mais medo Nós brincamos juntos E logo queremos voltar Aqui no parque aquático Ah, vamos ali! 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 Pra sala de brinquedos é hora de brincar Temos muitos jogos, há muita coisa lá Pegamos o que queremos e o resto vai pro chão E quando enxulamos, não arrumamos não Arrumamos tudo se a brincadeira acaba Tudo em seu lugar, depois que terminar Tudo colocar, lá no seu lugar Assim na próxima vez, sabemos onde achar Organizamos tudo, nada fica no chão Nada de bagunça, assim não pode não Cada coisa em seu lugar, colocamos tudo lá Tudo bem certinho para a hora de usar Arrumar é fácil se você quiser Todos ajudamos a organizar Arrumar é fácil Arrumar é bom Isso vem pra cá E isso vai pra lá Arrumar é fácil Se você quiser Todos ajudamos A organizar Arrumar é fácil Arrumar é bom Isso vem pra cá Isso vem pra cá Isso vem pra cá E isso vai pra lá Ei 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 Arrumar é fácil Arrumar é bom Arrumar é bom Isso vem pra cá Pra tudo organizar Primeiro usar Depois arrumar Muito bem pessoal Olha mamãe, uma ovelhinha Você me dá ela Por favor Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Sim senhor Sim senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Sim senhor Três sacos de lã Hum Ah não Jack Você derrubou as flores Não fui eu mamãe Isso é um trabalho Para um detetive Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Sim senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Sim senhor Três sacos de lã Que bagunça Seus brinquedos fizeram isso? Não foi não Mas eu vou resolver o mistério Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Ah, não! O que aconteceu aqui? Não se preocupe, Jill! Aqui temos uma pista! Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Oh, Jack, olha! Hmm, oh! 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 Uau! Joãozinho, pare! Olha o que aconteceu! Não se preocupe, Joãozinho Eu conserto Oh! Prontinho! Uau! Sua ovelhinha está novinha! Obrigado, mãe! Olá, se gostou deste vídeo Dê-nos um like ou compartil... Uau! Uau! Olhem só esse lugar, crianças! Uau! Yay! Yay! Oh, que lindos patinhos! Vamos brincar! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse Alguém sumiu Só tem quatro patinhos aqui Oh! Um dos meus patinhos sumiu! Oh! Estamos aqui! Conseguimos, Joãozinho! Ah! Ah! Uau! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse Alguém sumiu Só tem três patinhos aqui Hum! Dois dos meus patinhos sumiram Ah! 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 Um dos meus patinhos sumiram Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse A mamãe disse Alguém sumiu Só tem um patinho aqui Ah! Ah! Quatro patinhos sumiram Somos patinhos piratas! Yoho! Vamos navegar pra lá! Vamos! Ah! 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 Vamos aqui! Uau! Vamos escorregar! Eba! Cinco patinhos vão escorregar Até a água para brincar Dizem então Quá, 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 quá Vamos todos juntos dançar Quem vai querer milkshake? Eu! E eu! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá Depois de brincar e tomar sorvete Ficaram muito contentes Hum, que delícia! Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Antes de comer, lave as mãos, lave bem Antes de comer, lave as mãos, lave bem Depois de brincar, os germes espantar Antes de comer, lave as mãos, lave bem Antes de comer, lave as mãos, lave bem Antes de comer, lave as mãos, lave bem Depois de brincar e os germes espantar Antes de comer, eu lavo as mãos, lave bem Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Se brincou lá fora, lave as mãos, lave bem Se brincou lá fora, lave as mãos, lave bem Depois de brincar, os germes espantar Se brincou lá fora, lave as mãos, lave bem Quando brinco lá fora, lavo as mãos, lavo bem Quando brinco lá fora, lavo as mãos, lavo bem Depois de brincar, os germes espantar Quando brinco lá fora, lavo as mãos, lavo bem Se você quer um docinho, lave as mãos, lavo bem Se limpou o nariz, lave as mãos, lavo bem Se limpou o nariz, lave as mãos, lavo bem Depois de limpar, os germes espantar Se limpou o nariz, lave as mãos, lavo bem Quando limpo o nariz, lavo as mãos, lavo bem Quando limpo o nariz, lavo as mãos, lavo bem Depois de limpar, os germes espantar Quando limpo o nariz, lavo as mãos, lavo bem Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Antes de comer, lave as mãos, lavo bem Depois de limpar, os germes espantar Antes de comer, lavo as mãos, lavo bem Antes de comer, lavo as mãos, lavo bem Depois de limpar, os germes espantar Antes de comer, lavo as mãos, lavo bem Não, 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 não Não, 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 não Correio! Correio! É o cadeiro que vem aí Vem aí, vem aí É o cadeiro que vem aí Com entrega pra você É o cadeiro que vem aí Vem aí, vem aí É o cadeiro que vem aí Com entrega pra você Opa! Ai, porque parou! Ah não! Um caminhão quebrado! O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você Quer carona? Sim, por favor! Você tá pronto? Vamos lá! A escavadeira sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras A escavadeira sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A escavadeira sobe e desce E carrega pedras Prontinho! Uh, obrigada! Peraí, você quer me ajudar? Ah, quero! Legal! Vamos nessa! Esse trator do fazendeiro Chacoalha, chacoalha Esse trator do fazendeiro Chacoalha pela fazenda Esse trator do fazendeiro Chacoalha, chacoalha Esse trator do fazendeiro Chacoalha pela fazenda Esse é pra você Obrigado! Obrigado! Mais um aqui Não dá pra pegar Eu te ajudo O caminhão de lixo limpa a cidade Limpa a cidade, limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo O caminhão de lixo limpa a cidade Limpa a cidade, limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo Obrigado, Charlie! Foi muito legal! Ei, olha só o que eu trouxe! Eba! Agora vamos juntinhos! Ai, Jacob! Preste atenção! Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ser cuidadado Não atravesse Cuidado, não, não, não Carros andam rápido Não vá na rua, não Chegando pra escola Passam muita atenção Ai, muito bom, pessoal! Seu Ah! Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ter cuidado Os trabalhinhos da escola Passam com atenção Pontas afiadas machucam E não vamos em largar, não Os trabalhinhos da escola Faço com atenção Olha só o meu elefante Legal! Água! Presta atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Para não machucar Vamos ser cuidados Na hora da escola Prestamos atenção Chão molhado escorrega Não piso ali não Para não escorregar Nós vamos ter cuidado Secou, agora pode andar Você não pega! Nananina não Fecha atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Para não se machucar Vamos ter cuidado Tome cuidado Brincando na sala Não pode correr não Não posso correr aqui Para não cair no chão Voltamos pra casa Voltamos pra casa Sem nenhum arranhão Presta atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Para não se machucar Vamos ter cuidado Que tal uma partida dos marinheiros contra os piratas? Mini Mini Golfe 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 Vamos lá Vamos lá Mini Auf Auf Og Quero Gab Se Vê O Ass Piratas Vamos jogar pra ganhar Eu e você Somos os marinheiros E esse é o nosso time E vamos vencer Espera aí Só pra ver Tem mais Mini golfe, golfe Mini golfe, golfe, golfe Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Somos os marinheiros E é legal demais Acertar a bola No buraco Somos os piratas E ganhamos tudo Batemos na bola E vai como um canhão Mini golfe, golfe, golfe Mini golfe, golfe, golfe Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe O pirata gosta de ganhar, mas quanto perde? Sabe sorrir e dizer parabéns pra você O jogo é melhor pra quem sabe jogar E na próxima vez você pode ganhar Mini-golf, golf, golf, mini-golf, golf, vamos lá, vamos lá Mini-golf, golf, golf, acerte a bola, 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 acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá, mini-golf, golf, golf Marinheiro pirata, tanto faz Entre amigos é legal jogar A brincadeira com a gente nunca acaba Porque em família o importante é brincar Opa! Foi tão legal! Vocês arrasaram! Sou a dona aranha e quero sair daqui Vou dar pra minha teia, pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado e olhar pra onde vou Eu consigo sim! Lá vou eu! Eu sou uma aranha e eu ando em salto Todo mundo em volta é grande e alto Espero que não vejam eu passar Sou só uma aranha voltando pro seu lar Anda pessoal, vamos no escorregador Ai, tomara que não pisem em mim Sou a dona aranha e quero sair daqui Vou dar pra minha teia, pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado e olhar pra onde vou Eu consigo sim! Lá vou eu! Aqui vou eu de novo! Eu sou uma aranha e eu ando em salto Vou me esconder bem aqui no mato Espero que não joguem brinquedos em mim Tomem cuidado, não façam assim Vou ando longe! Ah, isso dá medo! Ufa! Olha! Uma aranha! Sou a dona aranha, quero sair daqui Voltar pra minha teia, pra casa eu quero ir Estou com muito medo, mas não posso desistir Por favor, amigo, me ajude aqui! Ai, não! Fique preso! Eu sou uma aranha do jardim Espero que não joguem água em mim Não gosto de água, não, não, não Só quero ir pra casa, sem confusão Ai, eu não gosto de água! Ah, uma aranhazinha! Vamos ajudá-la! Ela é a dona aranha e quer sair daqui Voltar pra sua teia, pra casa ela quer ir Não, não tenha medo, nós vamos te ajudar E logo vai chegar no seu doce lar Dona aranha, não precisa correr Dona aranha, não precisa se esconder Dona aranha, nós vamos te ajudar E pra sua teia, você irá voltar Oh, vocês podem me ajudar a voltar pra casa? Vai, amiguinha! Você consegue! Sou a dona aranha e agora estou feliz Voltei pra minha teia, que bom que consegui Todas as crianças ajudaram no caminho Cheguei segura em casa e fiz mais amiguinhos Uau, eu vou cair! Dona aranha, amamos você Nós nunca vamos te machucar Dona aranha, amamos você Dona aranha, amamos você Dona aranha, amamos você Mas tome cuidado quando for passear Ah, eu vou tomar cuidado quando for passear Lar, doze, lar Eba, conseguimos! Tchau, dona aranha! Ei, pessoal Sim, papai Querem voar Sim, papai Estão prontos Sim, papai Então vamos lá Vamos voar Ah, olha o piloto do avião, Joãozinho Oi, amiguinho Bebezinho Sim, piloto Pronto pra voar Sim, piloto Apertou o cinto Sim, piloto Isso é pra você Zom, zom, zom Obrigado! Joãozinho Sim, maninho Você tá pulando Não, maninho Tem certeza Sim, maninha Pode brincar Eba, eba Joãozinho Sim, mamãe Está com medo Sim, mamãe Quer seu copinho Sim, mamãe Abra a boca Nham, mamãe Joãozinho Sim, papai Está cansado Está cansado Sim, papai Quero olhar lá fora Sim, papai Olha as nuvens Uau, uau, uau Passageiros, vamos pousar agora Apertem os cintos Apertem os cintos de segurança Obrigada Joãozinho Sim, mamãe Está de cinto Sim, mamãe Está pronto Sim, mamãe Vamos pousar Que legal Jack, veja Agora eu sou a melhor chefe italiana E vou fazer a melhor massa E eu vou ser o melhor chefe francês De todo o mundo Hum, mamãe Está cozinhando também Oi, querida Mamãe, pode me dar um pouco de macarrão? Claro, meu amor Pegue aqui Aqui vai Obrigada Nossa O que vocês estão fazendo? Estamos brincando de cozinheiros Você quer brincar também, Joãozinho? Vem, Joãozinho Nós vamos te ajudar Sente aqui Venha comer Nós vamos ensinar Boas maneiras Vamos te mostrar Aprender a usar Boas maneiras Vamos lá Isso aqui é um garfo E nós vamos usar Para comer o macarrão E se você sujar Nada de chorar Use o guardanapo Assim limpinho vai ficar E se você sujar Tem uma solução Use o guardanapo E não fique sujo, não A cara é a vez da sopa Tomamos com a colher Segura então direito Se não vai derramar Assim tomamos sopa Sem fazer barulho Com boas maneiras Comemos bem devagar Não, senhor Joãozinho Não se come com a boca aberta Pode mastigar Sou sempre educado De boca fechada Vou comendo devagar Quando mastigar Não deixe escapar Com boca fechada A comida fica lá Se algo é muito grande Corte em pedacinhos Assim vou te mostrar Vai ficar bem pequenininho Pode usar garfo E comer os pedaços Mastigue direitinho Que delícia isso está Quem quer sorvete de verdade agora? Hum, olhem só Rosquinhas Vamos provar, pessoal? Viva! Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Arrosquinha Quentinha 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 E crocante Croc, croc, croc Ela é salgadinha Olha, gente! Uma máquina de limonada! Eu também quero! Que delícia Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Dê um gole Nessa limonada Glup, glup, glup Ela é bem azedinha Ah, filho O que é aquilo, mamãe? Olá! Venham experimentar nossos frutos do mar Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Será que vou gostar? Desce, camarão Ai, não, não Isso tem gosto de peixe Ei, olá, amigos! Uau! Uh, tacos! Vamos experimentar! Sim, amigos! Bom apetite! Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Vou provar Esse taco Tão delicioso Ai, ai, ai Que ardida Essa pimenta Toma aqui, papai Ai, amor Beba isso Mãe Pai Olha lá Sorvete Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo O sorvete Docinho Docinho E geladinho Nham Nham Oba Meu chapão Preferido É Delícia Uau, isso é muito bom Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Ah, não! Peraí Meu sorvete Que comida mais gostosa Mais gostosa Mais gostosa Que comida mais gostosa Saborosa Sim! Nham Feche os olhos Pra provar Pra provar E adivinhar Feche os olhos Pra provar Tão gostoso O que é isso? Salgado! Ah, é! É um queijo E é salgado É salgado É salgado É um queijo E é salgado Que queijinho gostoso Uau! Uau! Feche os olhos Pra provar Pra provar E adivinhar Feche os olhos Pra provar Tão gostoso Eca! Isso é tão Azedo É uma frutinha azeda É azeda É azeda É uma frutinha azeda Tão gostosa Hum! Hum! Feche os olhos Pra provar Pra provar E adivinhar E adivinhar Feche os olhos Pra provar Tão gostoso Hum! Hum! Nham, nham! É doce! É um biscoito docinho É tão doce É tão doce É um biscoito docinho Tão gostoso É um biscoito docinho Feche os olhos Pra provar Pra provar E adivinhar Feche os olhos Pra provar Tão gostoso Ah não! É tão amargo É uma fruta bem amarga Bem amarga Bem amarga É uma fruta bem amarga Mas gostosa É um biscoito docinho É um biscoito docinho Fico-viva Tão gostosa Tão gostosa Tão gostosa Que a gente comeu sim Bem juntinhos Nova coisa nova é Comer bem Comer bem É bom comer assim Bem juntinhos No mar nós vamos brincar Tem tanto pra gente ver No arceano Vamos então brincar Tem todo azul do mar Vamos ver Amigos marinhos Lá debaixo do mar Prenda o fôlego E abre os olhos Já pode nadar Que diversão Vamos todos lá Exploradores do mar Que curtição E juntinho é melhor Em família é bom demais No mar nós vamos brincar Vem tanto pra gente ver Do oceano Vamos então brincar Vem todo azul do mar Não vou nadar No mar, querido Vem tanto peixe bonito Baleia, golfinho E peixe palhaço Eu quero dar um abraço Que diversão Vamos todos lá Exploradores do mar Que curtição E juntinho é melhor Em família é bom demais No mar nós vamos brincar Vem tanto pra gente ver No oceano Vamos então brincar Em todo azul do mar Morais e peixinhos bem lindos Que vivem no mar sem fim Debaixo de nossos pés Debaixo de nossos pés assim Só não cheguem perto de mim Que diversão Vamos todos lá Exploradores do mar Que curtição E juntinho é melhor Em família é bom demais Eu te ajudo, querido No mar vamos todos brincar Vem tanto pra gente ver No oceano vamos então brincar Em todo azul do mar Socorro! Iguabiba e siri Moram aqui no mar Até mesmo beber tubarão Quer vir e quer dançar Que diversão Vamos todos lá Exploradores do mar Que curtição E juntinho é melhor Em família é bom demais Ah não Começou a chover Corram! Vão pro barco! Tchau, amigos do mar! Tchau, tchau! Vamos para o parquinho agora Vamos para o parquinho agora Apertem os cintos Todo mundo Vamos para o parquinho Deslize nu Escorrega mamãe Vai te ajudar Você não tem que ir sozinho Quando desliza no parquinho Suba bem alto Vamos ajudar Suba bem alto Vamos ajudar Você não tem que ir sozinho Quando brinca no parquinho Vamos no pula-pula Para baixo e para cima Tire o sapato Do Joãozinho Para pular no parquinho Se balance nas barras Sem parar Papai vai te ajudar Balance bem Não precisa chorar Papai vai te pegar Na piscina de bolinhas Nós brincamos bem juntinhos Muita festa e alegria Estamos no parquinho Dubla que é tão legal Deslizar Subir e pular Nós amamos o parquinho Todos bem juntinhos Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Ah, filhinho Ah, filhinho Tá com soninho? Dormir é mágico Feche os olhinhos Você vai crescer Dormir pra ficar Grande e forte Vai crescer e crescer Já está na hora Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Está na hora De dormir Pra você Sorrir Então vamos Agora dormir Pra quando acordar Brincar Já está na hora Na hora da sonequinha Pra não ter chorinho Descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Feche os olhos E fique calmo Você vai dormir Quando ficar Quando ficar Com sonho Já está na hora De dormir Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Que soninho Turma agora Pra crescer e crescer Vai dormir 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 Agora Vamos Cochilar Já está Na hora Na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar E ficar Forte Hora de brincar Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora Vamos relaxar Vem pra cá Vamos descansar 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 É muito bom Descansar É muito bom Ler histórias Tão legais Descansar É muito bom Vem a cá Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora vamos relaxar Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Brinca aqui comigo Brinca aqui comigo Descansar é muito bom Junto com sua família Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora vamos parar Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Vem pra cá Vamos descansar Vamos descansar Vem aqui assim Sente aqui Vamos descansar Olha que gostoso Vem pra cá Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora vamos parar Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Descansar é muito bom E depois do banho E depois do banho é bem melhor E depois do banho é bem melhor Descansar é muito bom Descansar é muito bom Descansar é muito bom Mas agora vamos parar Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Vamos no parquinho, Joãozinho? Quando for brincar no parquinho Quero que brinque direitinho Tome cuidado Correr por lá Não quero te ver se machucar Lembre-se, suba pelas escadas E desça pelo escorregador Quando eu brinco no parquinho Eu me divirto de montão Quero brincar bem direitinho Com alegria e animação Olhe, mamãe! Quando for brincar no parquinho Quero que brinque direitinho Tome cuidado Proteger se você cair Quando for brincar no parquinho Use os protetores direitinho Nunca se sabe quando cairá Não quero te ver se machucar Não quero te ver se machucar Ah, olha só como ela está segura! Adoro andar de patins Assim eu me divirto de montão É muito legal andar de patins Com segurança e diversão Eu consigo andar mais rápido que ele Adoro andar de bicicleta Eu me divirto de montão Mas é bom ficar alerta Brincar seguro com animação Quando andar na ciclovia Quero que ande devagar Preste atenção ali e lá Não quero te ver se machucar Quando eu brinco no parquinho Eu me divirto de montão Quero brincar mais, mais e mais Com alegria e animação Jumzinho, não saia do parquinho sozinho Quando for brincar no parquinho Quero que brinque direitinho Tome cuidado ao correr e brincar Não quero te ver se machucar Oba! Eu! 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 Bem-vindos ao labirinto de mil Vocês sabem por onde ir? Oh! Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda Pela direita Você sabe, você sabe Vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos Vamos pela direita Estão vendo Esta seta está nos dizendo Direita, direita Aqui vamos nós É pela direita Que a seta está mostrando Ah! Pra que lado? Esquerda ou direita? Já sei! Vamos ver aqui! Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda Pela direita Você sabe, você sabe, você sabe, vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos? Vamos pela esquerda Estão vendo Esta seta está nos dizendo Esquerda, esquerda Aqui vamos nós Pela esquerda Que a seta está mostrando 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 Olha lá, a abóbora gigante A gente tá perto Mas e agora? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda Pela direita Você sabe, você sabe, vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado, pra que lado, pra que lado que nós vamos? Vamos em frente, estão vendo? Essa seta está nos dizendo Seguimos reto, aqui vamos nós Sempre em frente que a seta está mostrando Conseguimos! Muito bem, pessoal! Parabéns, crianças! Olha aqui o prêmio! Hum! Prêmio! Uau! Olha, patinhos! Copinhos! Dez patinhos na piscina Eu e vocês vamos brincar Dez patinhos fazem quá, quá, quá Quantos podemos pegar? Um patinho, dois patinhos A gente pegou dois patinhos Eba! Oito patinhos na piscina Eu e vocês vamos brincar Oito patinhos fazem quá, quá, quá Quantos podemos pegar? Eba! Três patinhos, quatro patinhos A gente pegou quatro patinhos Eu peguei um, dois patinhos Eu também, eu também Cinco patinhos na piscina Eu e vocês vamos brincar Cinco patinhos fazem quá, quá, quá Quantos podemos pegar? Cinco patinhos, seis patinhos A gente pegou seis patinhos Peguei um, dois patinhos Peguei um também Peguei vocês! Oito patinhos! Uau! Dois patinhos na piscina Eu e vocês vamos brincar Dois patinhos fazem quá-quá-quá Quantos podemos pegar? Nove patinhos, dez patinhos A gente pegou dez patinhos Dez patinhos! Bom trabalho, pessoal! Nenhum patinho na piscina Mas a gente ainda quer brincar Todos patinhos fazem quá-quá-quá Tá na hora de ir pra água voltar Um patinho, dois, três patinhos Quatro, cinco, seis patinhos Sete, oito, nove patinhos São dez patinhos a nadar Olá e bem-vindos ao Parque da Fazenda Mé, mé, ovelha negra Tem alguma ló? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de ló Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma ló? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de ló Um para o mestre Te peguei! Te peguei! Ui, ui, au! Mé, mé, ovelha rosa Tem alguma ló? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de ló Três sacos de ló Um para o mestre Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé, ovelha rosa Tem alguma ló Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de ló Mé, mé, ovelha azul Tem alguma ló Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de ló Três sacos de ló Um para o mestre Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé, ovelha azul Tem alguma ló Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de ló Mé, mé, ovelha negra Tem alguma ló Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de ló Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma ló Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de ló Pronto, Joãozinho Você vai se divertir muito hoje Com seus amiguinhos E a sua professora Oi, Joãozinho Tudo bem com você? Esse carrinho aqui é meu Mas você diz que é seu Vamos aprender a divertir Brincar junto E se divertir Pessoal, vejam os novos lápis de cera Podem pegar um papel E desenhar o que quiserem Eu estava lá Pensando assim Corri rápido Então caí A professora vai me ajudar Vai fazer meu dodói melhorar Ei, pessoal Vamos brincar no jardim Olha que cores Vamos, amiguinhos Quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês Estão vendo só quantos animais Eles são tão geniais O meu animal preferido Não posso escolher São todos por mim Meus brincar de massinha Vejam, só tem muitas cores A professora ensina de um jeito legal Respeitar as regras é genial Aqui a gente presta atenção Sem atrapalhar nossa diversão Ok, pessoal, é hora de arrumar tudinho Uau! Agora venham que está na hora da historinha Quando estamos lá na escolinha Amamos brincar e aprender todo dia Tem muitas surpresas e coisas a fazer Professora, amamos você E é assim que a história chega ao fim Pra onde foram? O que está escondendo aí? Ai, que lindo Muito obrigada Amo todos vocês Olha lá, Joãozinho É a delegacia de polícia Não tenha medo, Joãozinho É só a polícia fazendo o seu trabalho Olá, amigos Bem-vindos à delegacia Você conhece o policial Policial, policial Você conhece o policial Que mantém todos seguros Sim, eu sou o policial Policial, policial Sim, eu sou o policial E mantenho todos seguros Ei, amiguinho Você gostaria de aprender Como os policiais dizem oi É assim que fazemos Você viu o cap da polícia Cap da polícia Cap da polícia Você viu o cap da polícia O chapéu dos policiais Sim, esse é o meu cap O meu cap O meu cap Sim, esse é o meu cap Pra manter todos seguros Este é o meu cap Este é o meu cap Joãozinho Eu acho que você precisa de um menor Bem melhor Você viu a viatura Você viu a viatura Viatura, viatura, viatura Você viu a viatura O carro da polícia Essa é minha viatura Viatura, viatura Essa é minha viatura Pra manter todos seguros Este é o meu cap da polícia Este é o carro de polícia Joãozinho Não se assuste, Joãozinho Todos os carros da polícia Têm sirenes e luzes Você viu o distintivo Distintivo, distintivo Você viu o distintivo Distintivo dos policiais Esse é o meu distintivo Distintivo, distintivo Esse é o meu distintivo Pra manter todos seguros Olha só o meu distintivo, Joãozinho Ah, não se preocupe, Joãozinho Eu tenho uma coisa pra você Agora você é um policial de verdade Você viu as algemas As algemas, as algemas Você viu as algemas Algemas da polícia Essas são minhas algemas Minhas algemas, minhas algemas Essas são minhas algemas Pra manter todos seguros Essas são minhas algemas, Joãozinho Nós usamos quando os bandidos Se metem em encrencas Você já viu o rádio da polícia Rádio da polícia Rádio da polícia Você já viu o rádio da polícia O rádio da polícia Esse é o rádio da polícia Rádio da polícia Rádio da polícia Esse é o rádio da polícia Pra manter todos seguros Esse é o meu rádio, Joãozinho Pessoal, querem dar uma volta? Vamos! Esta é a polícia, a polícia, a polícia Esta é a polícia e deve proteger a todos Esta é a polícia, a polícia, a polícia Esta é a polícia e deve proteger a todos Para proteger a todos O papai está fazendo uma casa na árvore O papai está construindo uma casa E ele usa várias ferramentas Cuidado, algo pode cair e machucar vocês Tem uma serra, tem um martelo Tem ferramenta aqui e ali O papai constrói uma casa na árvore Ia, 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 É perigoso brincar com ferramentas Papai constrói uma casa na árvore Ia, ia, oh Ele constrói com pedaços de madeira Ia, ia, oh Com um toque-toque aqui Com um toque-toque ali Toque-toque, bum-bum Toque-bum pra todo lado Papai constrói uma casa na árvore Ia, ia, oh Não, não, filho, aqui é perigoso pra você Vai lá com a mamãe Amor, vamos pintar Nós ajudamos o papai Ia, ia, oh Juntos construímos a casinha Ia, ia, oh Com um toque-toque aqui Com um toque-toque ali Já está acabando, nós vamos te ajudar Toque-toque, bum-toque-bum Pra todo lado Papai constrói uma casa na árvore Ia, ia, oh Papai constrói uma casa na árvore Ia, ia, oh Esses são muito pesados, venham comigo Vamos escolher coisas para decorar a casa Vamos ajudar a decorar Ia, ia, oh Tem trenzinho aqui, bonequinhas ali Jack, é perigoso subir nos móveis Tem brinquedo pra todo lado Pai constrói uma casa na árvore Ia, ia, oh A casa está pronta! O papai construiu uma casa na árvore Ia, ia, oh Esperem! Primeiro precisamos limpar Está cheia de poeira E agora nós vamos limpar Ia, ia, oh Limpamos aqui e depois ali Isso é pra vocês, papai e mamãe Obrigada, filha! Tudo lindo pra todo lado Agora sim já acabou Ia, ia, oh Ai, não, filho Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia lave com sabão Boa higiene é a missão Espirrar é normal Mas seja um herói Espirre no cotovelou E não fique dozói Germes fazem mal Mas tudo vai ficar bem Se espirrar na mão Faça água e sabão Eu vou te pegar! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia açoe o nariz Boa higiene nos faz bem Quando o nariz escorre Preste atenção Açoe no papel E melhor agora, viu só? Escorrer é normal Você vai ficar bem Sobe o papel no chão E lave as mãos também Tá pronto pra comer frutas e legumes? É, cadrão, obrigado! Hum, venham ver! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia acoma e te faz bem Frutas e legumes dão força também Na hora da fome Não deixe de comer Frutas e legumes vão nos defender Legume é saboroso Cheio de vitamina Fruta é tão gostosa Leve e deliciosa Quem vai querer um picolé? Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia deve se secar Pra doente não ficar Depois de sair da água Faça assim baixinho Pegue a toalha E segue direitinho Fica sem cor saudável Não fica molhado Quentinho é gostoso Sequinho é irado Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia se cuidar assim Segredo da saúde é esse sim Está na hora do banho, Joãozinho Vamos deixá-lo bem limpinho Pronto, Joãozinho, vamos lá Primeiro precisamos abrir a torneira Pra encher a banheira É hora do banho E abrimos a torneira A água vai descendo Enchendo a banheira Será que o senhor polvo Já sabe como abrir? Girando para a esquerda A água vai sair Eu acho que já tem bastante água, Joãozinho Me ajude a desligar Ah! Oi! Eu quero mostrar uma coisa Já terminou, Joãozinho? Agora é hora de passar o sabão Com o sabonete O corpinho vou limpar E se cair na banheira É no fundo que ele está Pegamos o brinquedo E lavamos ele todo Braço, barrigo e pescoço Ele fica quase novo Ah! Está fazendo tudo direitinho, Joãozinho! Ei, Joãozinho! Você já acabou? Temos uma surpresa pra você Já acabou seu banho, Joãozinho? Primeiro lavamos o corpo com sabonete Agora lavamos o cabelo com shampoo Um banho gostoso Tomamos todo dia Estou aprendendo E faço com alegria Como lavar o cabelo O T-Rex vai mostrar E é muito importante A boca e os olhos fechar Isso mesmo, Joãozinho! Fecha a boca e os olhos Pra não entrar shampoo Ah, o Bing está te procurando Já terminou o banho, Joãozinho? Lavamos bem o corpo e o cabelo Agora vamos enxaguar e tirar shampoo Queria ser um peixe Pra então eu mergulhar E debaixo d'água Poder assim brincar Vamos enxaguar Usando um copinho Assim, desta maneira Fico pronto rapidinho Tá bom, Joãozinho? Já tiramos toda a espuma Toc, toc! Já acabou? Temos uma surpresa! Já terminou o banho, Joãozinho? Ele tá quase pronto Primeiro lavamos Depois enxagamos Agora vamos secar Pra colocar a roupa Preciso me secar Mas com a toalha Primeiro vou brincar Pegamos a toalha E secamos todo o corpo Sem esquecer do cabelo Nem de enxugar o rosto Joãozinho, você está tão limpinho Olha como decoramos o seu quarto E o papai vai ler uma historinha Uau! Que legal! Era uma vez um menininho Que adorava a água Seu sonho era nadar como um peixe Ai, ai! Ah, o ouvidinho tá doendo Tudo bem, filho Deixa eu ver Meu filhinho Está doendo o ouvidinho Mamãe sabe o que fazer Vou cuidar bem de você Com amor eu vou cuidar Não precisa mais chorar Ah, ah, ah Jack? Ah, filho Isso vai fazer você se sentir melhor Funga, funga Sem parar Um remédio vou te dar E com carinho vou cuidar Até você melhorar Irmãozinho, durma agora Pra depois brincar lá fora Oh, minha linda A mamãe vai cuidar de você Tosse, tosse espirrinhos Vamos cuidar com carinho Não é legal ficar doente Mas logo estará contente Tome a sopa e vá dormir E ao acordar já vai sorrir Coitadinho do bingo Eu vou cuidar de você, meu fofinho Bingo, amigo Não fique assim Vem aqui pertinho de mim Coma, coma direitinho Fique bem, meu amiguinho Durma para descansar E amanhã vamos brincar Ai, amor Você está doente Meu querido, deite também Dá pra ver que não está bem Desse jeito eu vou cuidar Pra sua febre então baixar Papai, é hora de descansar E assim vai melhorar Mamãe, nós te amamos muito Obrigado por nos cuidar Cuidando aqui, cuidando ali De todos nós com carinho Mamãe, você é demais Mas está na hora de descansar Criança, agora vamos nós cuidar da mamãe Sim! Ó, que cheirinho Fedorentinho Cheiro de gambá Não é bom Ó, gambazinho Fedorentinho Por favor, sai daqui Ó, esse cheiro Bem pedido É o cheiro do gambá Tá na hora do lanche Eca, que cheiro é esse? É um gambá Ó, que cheiro de gambá Ó, que cheirinho Fedorentinho Fedorentinho Cheiro de gambá Não é bom Ó, gambazinho Fedorentinho Por favor, sai daqui Ó, esse cheiro Bem pedido É o cheiro do gambá É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Mamãe, bota ele pra correr A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele pra correr Tem um gambá Tem um gambá em casa Não tem nada Eca, fedorento É um gambá Ó, que cheirinho Fedorentinho O cheiro de gambá Não é bom Ó, gambazinho Fedorentinho Por favor, sai daqui Ó, esse cheiro Bem pedido É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Mamãe, bota ele Pra correr A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele Pra correr Mãe, mamãe Criança, é só um minutinho E você também E você também, bingo Ai, eca É um gambá Ai, eca Ó, que cheirinho Fedorentinho O cheiro de gambá Não é bom Ó, gambazinho Fedorentinho Por favor, sai daqui Ó, esse cheiro Bem pedido É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele Pra correr Aqui estou, estou, estou Tá tudo bem, bem, bem Deixa que eu vou resolver É, alguém precisa de um banho Quem quer plantar mudas de árvores? Eu, eu, eu Vamos plantar árvores com paz Cave, cave, cave junto comigo Vão ficar tão grandes Você vai ver Quando crescerem Será um belo abrigo Vamos plantar árvores no chão Com cuidado vamos cavar É bem aqui que elas crescerão Grandes e fortes ficarão Cadê o Joãozinho? Achou! Cave um buraco Para a árvore Ache um lugar Para plantar Elas crescerão Como eu e você É só esperar pra ver Elas são os lares De tantos bichinhos De borboletas E besourinhos lindos Cave, cave, cave Que legal Plantar árvores é demais Mais O uau! O uau! Você achou uma joaninha Cabe, cabe, cabe junto comigo Todo mundo veio aqui plantar Aves e esquilos vivem aqui E esta árvore será o seu lar A árvore também dá bons frutos E frutas são tão saborosas Pelas folhas, aves vão voar E animais é que vão voar Plantamos as árvores assim Porque é na terra que devem estar É um bom lugar para crescer Pra crescer e aparecer As árvores já estão plantadas Que alegria vamos comemorar Agora elas são assim pequenininhas Mas logo elas vão crescer Agora vamos cobrir ao redor das árvores Perte o sol e muito bem É divertido plantar assim Uma bela sombra vamos ter Árvores precisam de água para crescer Vamos molhar um pouco Hora de se limpar Vamos brincar direitinho, pessoal Eu primeiro Eu primeiro Eu primeiro Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Não, não está na sua vez Não, não Amigos Queridos Queridos Primeiro Primeira Primeira Minha vez Primeira A minha A aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Ah! Uma piscina de bolinhas Uau! Minha vez, minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez, minha vez Não, não está na sua vez Não, não! Amigos, queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender a dividir Brincando com alegria Vamos lá, meu amigo Vamos lá compartilhar Minha vez, minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez, minha vez Não, não, está na sua vez Não, não! Amigos, queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender a dividir Brincando com alegria Vamos lá, meu amigo Vamos lá compartilhar Eu vou brincar com o Tino Não, eu primeiro Minha vez, minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez, minha vez Não, não está na sua vez Não, não, não Amigos, queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender a dividir Brincando com alegria Vamos lá, meu amigo Vamos lá, meu amigo Vamos lá compartilhar Quero fazer comidinha Não, eu que vou Eu, eu Minha vez, minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez, minha vez Não, não, não Está na sua vez Não, não Amigos, queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender a dividir Brincando com alegria Vamos lá, meu amigo Vamos lá compartilhar Quer dividir? Obrigada Muito bem, pessoal Compartilhar é importante Viva!